A programação especial em comemoração à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Multiplan contou com diversas atividades ao longo dos últimos dias na região. E nesta sexta-feira, alunos das APAES de Tubarão e Capivari e do Centro de Educação Especial Vida e Arte, também de Tubarão, encerraram as festividades com o baile sertanejo realizado no Clube Sojim. Nosso maior objetivo, enquanto instituição de educação especial que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla, foi realmente estender esses laços de amizades e realmente favorecer a todos eles uma maior inclusão social. E isso nós estamos realmente vendo que ela se efetivou por todas as dias de apresentações, de eventos, unificando a APAES de Capivari, a APAES Tubarão e a Associação Vida e Arte. Os excepcionais de instituições de Tubarão e Capivari de Baixo participarão da festa. E com muita música, dança e quitutes, promoveu a integração de profissionais, familiares e portadores de necessidades especiais. Com certeza é de grande importância essa integração, as APAES tem que sim, tem que se integrar aos alunos, aos profissionais. A APAES vive disso, da integração entre os profissionais. A convivência, o respeito, o carinho, a convivência entre eles, até mesmo a independência deles, porque eles em um baile desse, eles sabem se comportar, então tudo inclui, né? Eles conseguem mostrar o seu potencial muito melhor do que quando eles estão mais com a autoestima baixa. Então um evento desse pode observar que eles estão felizes, o sonho deles está realizado. A beleza na expressão do sorriso, do olhar dos nossos alunos é incrível. Eu penso que nada paga para nós tamanha alegria. A festa também contou com a participação da caravana do programa Canta Viola, da Unisul TV. Para fazer a festa com os alunos aí, tenho certeza que o pessoal está bem animado ali, a gente veio aí para colaborar e fazer a festa junto com eles. Para nós é um prazer muito grande poder estar contribuindo com essa festa, com esse evento, e deixo o meu abraço, o meu carinho a todo o pessoal da PAI, alunos, professores, e obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, está sempre lembrando de nós aí. Hoje tem um grande sal, o Juca está aqui. Você é fã dele? Sou. Para os alunos que participaram da comemoração, a festa sertaneja não poderia ser melhor. Aproveitando bastante. Muita participação. Eu gosto da música, do ensino, 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 do ensino. Aproveitando a festa, aproveitando, muito linda. Eu adoro a festa sertaneja. É um homem. De acordo com os profissionais que lidam com os portadores de necessidades especiais, essa semana também foi o momento de trabalhar a socialização dos alunos e eliminar barreiras. Eu vou reconhecer que a deficiência não é uma dificuldade, não é uma limitação. Os integrantes dos alunos, aqueles que labutam no dia a dia, têm que entender que nós temos que valorizar a condição humana dessas pessoas que hoje trabalham com a gente. Então estamos aqui, maravilhados com esse dia, cumprindo uma norma da Federação Nacional dos Alvaes, que é fazer a integração de todas as crianças excepcionais. A integração do aluno com deficiência na sociedade é importante para que as pessoas ditas normais, elas aprendam a conviver com as diferenças. Isso faz bem para pessoas ditas normais. Um beijo, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.